E aí, cambada de YouTube? Pronto, acabou aqui, a gente tá indo embora. Já deu o rolêzinho aqui, nas montanhas de Kenesal. Vamos embora. Agora o pessoal é foda, velho. Fica andando no meio da rua, então não tem como a gente... Tem umas curvinhas até legais aqui. Não tem como o cara acelerar, velho. Esse cara tá aí desde a hora que a gente chegou, velho. Tá esperando o quê? No mínimo, ele deve estar esperando uma águia. Deve estar tirando foto de pássaro. Curvinha boa. E aí E aí E aí E aí E aí Deu para brincar um pouquinho, olha que massa O ouvido tapa velho, nossa senhora Vai nistrói o ouvido, cuidado velho Vai nistrói esses capimzinhos no chão Esse capim é mesmo que sabão Tupi do meu ouvido A turma para o carro aqui embaixo Que é para subir andando Será que o bicho é Os bichos são Foda velho, gosta de andar A história e o bolo é para lá A história e o bolo é para lá Para a tua casa É melhor para lá e a gente pega para a direita Na barra de parco rei Então pronto, pega aí a barra de parco rei O pneuzinho vai embora O pneuzinho vai embora Tem que lubrificar tua corrente Tem que lubrificar tua corrente Bora Bora A moto dele anda muito velho Toda MT Toda MT É forte Saída Toda ela A MT7 A 9 Até a 8 Antiga Que é a FZ Olha o caralho Só para melar tudo Puta que pariu No O O O O O O O velho essa tua moto anda pra caralho velho vai te fuder rapaz anda muito bicho é leve olha lá vai rápido velho vamos pegar ali ela que ela fica do outro lado tá ligado a não ser que tu queira comer no chinesinho dos cavalos ali no chinesinho dos cavalos lá tem mas tá dando pra escutar o barulho tá alto é eu não escuto porra nenhuma velho é que o barulho tá pra lá né fogo vai ó o jipão aqui galera amarelinho massa né um jipe desse aqui é uns 40 mil dólar fio vem aqui ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A pedreira que vocês estavam vendo era aqui, de lá de cima das montanhas. Estava falando, é aqui. Olha aí. Só que não pode entrar aí. O buraco é aqui, aquele buraco que vocês estavam vendo. Tchau, tchau. É, aí a casa da gente, ó. Essa Yamaha, essa Yamaha daqui, é a Redcore, nos Estados Unidos inteiro. É onde o escritório, vamos dizer assim, é o escritório nacional. É aqui em Atlanta, esse aí. Aí quem tiver aí a Yamaha, que tiver que fazer alguma reclamação, quiser fazer reclamação direto com Redcore, é aqui em Atlanta. Esse Redcore aí, ó, da... De quem não é sal, ó. Tem em casa, depois tu passa lá pra gente lubrificar. Eu tenho óleo. Tá muito seco, velho. Chega, tá fazendo barulho a tua corrente. Não, tá fazendo. Tá fazendo barulho. Máquina, né, velho? Viu-se a frente dela? Viu-se a frente dela? Tá tocando no chão, não. Ela ficou... Chimando. A frente levantou, velho. Primeira, segunda, terceira levantada. Essa hora é ruim, bicho, fazer vídeo de estar andando de moto, porque, ó, transo que é, velho. É pra matar, velho. Ele, é porque, ó, transto que dáować que é, velho. É o o o o que a a a a á 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 chamou, É o o que é? É aqui mesmo É desse lado aí, do lado esquerdo É aqui, do lado esquerdo O lado esquerdo Puta merda que é sinal Nossa bicha, aí quebra o caboclo Eu acho que é no outro sinal A esquerda ali Acho que é ali Eu queria essa sede não Bora cortar a corrida? Não Fila da puta Seu fresco Seu fresco Seu fresco Na outra Na outra Na outra Pior que eu tava ligado Eu tava ligado Eu tava ligado que tu ia fazer isso Olha a porra Tá gravando São fresco Tem outro caba que tira a chave Tira a chave e joga Aí tu tem que sair e empurrar Fazer o ioturno aqui Aí tu vai na minha frente aqui Tá gravando Eu tava ligado Eu tava ligado Tira a chave e joga Tira a chave e joga Galera Galera Aqui a A máquina vai desligar Então antes de desligar Eu vou acabar o vídeo por aqui Beleza? Até o próximo vídeo Até mais